Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com o segundo videozinho do canal. E nesse videozinho a gente vai fazer aí, né, vamos abrir os packs do objetivo Feras de Prata, tá? E vou mostrar o time pra vocês qual o time que eu usei pra fazer isso aí. E além do mais fiz um outro objetivo também ali, que foi da Liga de Portugal, né, comecei a fazer na verdade, né? Antes de ir com o vídeo, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. A gente vai ter um pack open aqui pra mostrar pra vocês se vale a pena fazer o mega pacote raro ou não, né? E, brigadão pelo apoio de todo mundo, já sabe, quer aprender trade, o grupo VIP de trade, primeiro link na descrição do vídeo, né? Lá a gente explica como funciona tudo, é só mandar uma mensagem pra gente, mensalidade bem baratinho. Brigadão e vamos lá então, sem mais enrolação, né? Primeiro, galera, vou mostrar o elenco que eu utilizei, tá? Um time todo prata, porque precisava jogar com jogadores prata, né? Precisava fazer gols, agora eu vou mostrar pra vocês o que é cada um daqueles objetivos, né? Precisava fazer gols com jogadores 74, eu tinha dois no elenco, então ajudou bastante. E eu fiz no Squad Battles, tudo no semi-pro, bem fácilzinho de fazer. Quase todas as partidas eu devo fazer 10 gols, 7 gols, então não teve muita dificuldade de fazer. Acho que ninguém teria muita dificuldade de fazer num level fácil. E, cara, por ser todo mundo de Portugal, ajuda demais aí, galera. Porque você consegue fazer dois objetivos em vez de fazer um sozinho, né? No caso, você pode fazer com jogadores da segunda divisão também, mas eu prefiro vender meus jogadores da segunda divisão, porque tava com preço maior aqui, por causa desses objetivos aqui, beleza? Então, o que eu aproveitei e fiz? Eu usei o de Portugal e eu acabei aqui pegando o Wilson Manafá também. Foi mais um jogadorzinho que a gente conseguiu fazer. Então, sempre que tiver um feras de prata, mano, tenta fazer outros objetivos junto, que aí você não, tipo, né, você sente mais vontade de fazer um objetivo, porque a recompensa é maior, né? Aliás, bom jogador esse Wilson Manafá, né? E aí, faltou pra mim aqui, ó, 11 partidas com pelo menos 7 jogadores da Liga de Portugal, o que eu vou fazer mais pra frente, sem pressa, que tem 85 dias. O jogador também que paga lá o Nuno Santos nem é um jogador que eu tenho muito interesse, tá? E vamos lá, então, receber aqui feras de prata, tá? Primeiro pé de prata 74, que é fazer 10 gols com o jogador 74. Você tem que montar o time todo prata, mano. Isso é fato. O time titular tem que ser todo prata, tá? Fazer 10 gols com 74, fazer 20 gols em squad bed no mínimo de dificuldade de semi-pro, tá? Só com jogadores prata no time titular. E aqui vencer 5 partidas só com jogador prata nos titulares. E marcar 3 gols com 1 jogador prata em 3 partidas diferentes. Todos esses objetivos é fácil de fazer. É só montar um time todo prata e jogar com o time prata a partida inteira. Porque aí fica mais fácil de fazer 3 gols com jogadores prata, fazer 20 gols com o pratinho, com o time prata, fazer 10 gols com... Aí você tem que ter pelo menos um jogador 74, que esse sim precisa fazer pelo menos 70, pelo menos 10 gols, tá? Já dizia 70 e poucos gols. Então vamos pegar a recompensa e vamos abrir o pack aí do nosso videozinho aí. Bem facilzinho de se fazer, não tem mistério. Realmente acho que o mais... O que realmente você não vai conseguir escapar é das partidas que você vai ter que jogar. Não tem como se escapar de jogar pelo menos 5 partidas, se eu não estou enganado. Acho que é, né? Deixa eu ver aqui. É, pelo menos 5 partidas você vai ter que jogar no Squad Battle ou Division Rivals. É óbvio que no Squad Battle fica bem mais fácil. E o Mega Pacote Raro costuma ser um pack bom, mas depende muito da sorte. Pode dar bom, como pode dar muito ruim também, tá? Vamos lá dar uma olhadinha e ver quem é que sai pra gente. Eu vou abrir primeiro os 75+, e no final eu deixo lá o melhor pack, tá? Sem enrolação, vamos lá. Primeiro nem telinha é, se não for telinha a gente vai pulando, tá, manos? Vamos deixar só se for um pack bom. Arnaltoovic 82, pelo menos eu não tinha, vai. Vamos mais um, vamos e aí. X da massa, vamos e aí. Pelo menos uma telinha e aí. Ah, os 75 estão muito nerfados, mas não é possível. Ansufat, um belo que que cê vai fazer o quê, né? Daria pra utilizar pra fazer uma melhoria, mas, cara, sinceramente, a melhoria é 75. Se aqui não tá vindo lá, na melhoria também, ó, mais um pack ruim também pra caramba. Nossa senhora, e aí, pô? Não vai salvar nenhum desses carinhas aqui, ó, ainda... É, dá pra... Deixa eu ver se dá pra vender esse aqui, ou é que que céu? É que que céu, mano. 570 moedas, vai. Pelo menos isso. Pode vir ruim em todos, Deus que o último vejo um cara bom, né? Vamos e aí, ainda dá e aí. Vamos lá e aí. Telinha, pelo menos. Nossa. Então, galera, os 475F total. Já deu até medo de abrir o pack agora, o último pack, porque... Pô, mano, se esse aqui deram muito ruim, o último também vai dar, mano, pelo jeito, né? Vamos ver. Quem sabe? Vamos lá, Iei. Salva nós, Iezinha. Por favor, Iei. Manda um carta top aí, por favor. Meu Deus. É telinha, pelo menos. Francês. Ai, não é possível. Obrigado, Iei. Ha, 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 ha. Vamos. O Mendi é demais. É esse tipo de telinha que todo mundo quer ganhar, mano. Minha nossa senhora. Olha só quem... Ainda veio o treinador, não veio errar ainda. Cara, eu sei que é inegociável o pack, galera. Olha lá, ó. 100 mil coins, praticamente. Não, 90. Mesmo assim, cara, pô, um dos melhores laterais do jogo. E ainda assim, veio mais uma telinha, ó. Não, aqui eu prefiro desperdiçar isso aqui, que não tem a carta de sombra, do que o zagueiro que tem a carta de sombra. Infelizmente, a drama Traoré, Windown. E é isso aí, mano. Isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, mas antes de eu encerrar o vídeo, vamos mostrar nosso elenco pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Agora, eu fiquei infeliz por ter tirado o Mendi, mas eu me esqueci de um problema grave aqui no meu time, né, cara? Por causa do Messi. Mas a gente vai ter que mudar, não tem jeito. Vamos ter que mudar aqui. A gente bota um meio campista que link com o Messi, sei lá eu. Não dá pra deixar o Mendi de fora, né, mano? Carta sensacional do Mendi. Vamos tirar o Gomes daqui, né? Só pra nós colocar o Mendi aqui. Beleza. Vamos ver. Seja bem-vindo, Mendizinho. Depois a gente bota uma química nele. Ah, o Messi joga com dois, joga muita bola. Tá bom assim, mano. Vai ficar assim. Só o goleiro que eu... Você tem que tirar o goleiro, mano. Aí se eu tirar o goleiro, o Messi vai jogar mal, né? Deixa eu ver. Vou fazer um teste e botar qualquer cara só pra ver. Pô, aí o Messi joga com um, né? Bom, isso aqui eu vou ver depois o que eu faço. Galera, brigadão pelo apoio de vocês. Tamo junto. O vídeo vai ficando por aqui. E aí, GG ou não? Fui, mano. Um abraço, TNF. Valeu.